Olá, meus viajantes e montaísticos do Brasil do Mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Muito bem, pessoal. Hoje estou aqui no Parque Nacional da Pedras de Leguiz. Vou fazer, galera, uma travessia aqui espetacular de mais uns 30 quilômetros. Passar pela Hermida, chegar aqui atrás do Arado, e depois eu vou descer por lá, pessoal. Até chegar aqui mais ou menos uns 30 km. Vamos pra cima, galera! Eu tô até lá, pessoal! Então aqui é o seguinte, pessoal. Hermida, como vocês podem ver ali. Depois eu descer até o Arado, ter um caminho por lá, por cima. E depois eu volto pra cá. Mais ou menos uns 30 km que vai dar este percurso. Que faz parte de um treinamento específico para o Aconcagua, galera! Vamos pra cima, pessoal! E hoje está um dia espetacular, pessoal. Azulzinho, ó. Você pode ver. Sexta-feira, 11 de novembro. Estou aqui treinando. Olha só que bacana! Subida para a Hermida, depois a Cascada do Arado. Olha só que espetacular, galera! O dia tá muito bonito hoje. Chove bastante nesse período, mas... Hoje fomos premiados. E agora é só seguir em frente. Seguir em frente aqui. Direto, subindo o tempo todo agora. Até chegar lá ao Hermida e depois... Descer e cortar pra Cascada do Arado. Uma das cachoeiras mais bonitas de Portugal também, pessoal. É isso aí! É a Cabral Expedições sempre realizando seus sonhos aí, galera! Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, dê o like, eu só curto e compartilho isso aqui. Vamos sempre vibrar na abundância, pessoal. Vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos aqui. E possam entrar em cima do livro da Cabral Expedições. Porque quando a gente trabalha pra vocês, faz bem a si mesmo, consequentemente. Coisas incríveis acontecem, galera. Já aconteceu comigo, continua acontecendo. E com vocês, consequentemente, acontecerá, galera. Para isso, basta semelhar o conhecimento com o próximo, que você será muito bem. Vamos pra cima, galera! Olha só, galera, que vista espetacular! Bom, acabei de sair de um caminho que tem aqui pra chegar até o Hermida. Aí eu vou prosseguir em frente, como vocês podem ver. Eu vim daqui desse caminho, daqui da entrada. Tem um caminho por dentro da mata, que é mais bonito. Mas tem um caminho por baixo também. Pode vir pra ali, tem outro caminho, mas esse caminho aqui é mais interessante. E agora eu subi até o Hermida, e depois voltar a contornar e chegar na Caixa do Arado. E voltar lá por trás. É isso aí, galera! É sempre a Cabral Expedições realizando seus sonhos, pessoal! Olha só, galera, que espetáculo! Aqui na chegada... Caminho do Hermida, né? Só que... Vou virar, no caso, ali à frente. À direita, onde tem aquelas rochas ali. E seguir a Caixa do Arado. Rumo à Caixa do Arado. Isso aqui é espetacular. Olha só que bonito, pessoal! Tem até um casal ali, olha só que bacana! E aqui a galera acampa. Dá pra chegar carro até aqui. Carro 4x4. Mas o legal é vir a pé. E olha só que lindo, gente! Realmente, quando eu chego aqui, eu fico um tempo aqui refletindo, porque realmente é espetacular! Ó, olha só esse vale aqui, galera! Olha só isso! Olha que incrível, gente! Barulho da água também. Tem uma cachoeira mais à frente, que eu falei com vocês, que eu vou até lá. Olha que espetáculo, pessoal! Olha só que bacana, pessoal! Choveu muito, hoje tá um dia espetacular de sol. Mas olha só! Aqui não é comum ter essa água correndo, mas como tá chovendo o tempo todo aí, parou hoje. Essa semana agora choveu pouco, na verdade. Olha só quanta água! E quando eu vi que em janeiro de 2021, ó, tudo congelado. Era tudo gelo. Então o freio que tava, abaixo de zero. É um parque realmente muito bonito, gente. Ele é espetacular. Muito interessante. Então se você tiver condições, quando vier a Portugal, de andar até aqui, ou sei lá, vir de carro até aqui, tem algumas empresas que fazem esse trajeto também de carro, que não aguentam, no caso, andar, vale muito a pena. Eu aconselho você fazer esse trajeto aqui. Vamos em frente! Olha só que bacana! Bom, essa grade aqui, pra quem não sabe, é uma propriedade particular, isso aqui. Dentro do parque, as pessoas alucam, tem animais pra cuidar, tinha realmente ovelhas aqui. Mas aí, quando eu vim aqui a última vez, eu perguntei. E a pessoa que estava aqui ia ficar até outubro desse ano. Alugou por um ano. Toda hora eu venho por aqui, passo por essas regiões aqui. E aí, é assim que funciona. O negócio tá liberado aí, quem quiser fazer alguma coisa aqui, tá liberado. Só avisar. Muito bem, galera, seguindo aqui. Olha só que espetáculo. Vamos em frente. Tá longe, mas hoje é cedo ainda. Cheguei cedo pra fazer esse trajeto. E realmente, vamos lá. Vamos fazer até o Arada e voltar. Olha que espetáculo, pessoal. Olha isso aqui, galera. Não é só o verde que tem aqui. O norte de Portugal é muito mais bonito que o sul de Portugal. Isso é inegável. Até pra acampar se quiser aqui. Olha só que bacana. Tem água do lado ali, correndo. Então pode acampar se quiser aqui. Tem água potável, então de sede não vai morrer. Só trazer a comida e acampar. É tranquilo. Olha o entorno aqui, galera. Que espetacular. Olha isso aqui, pessoal. Muito espetacular e muito lindo. Bom, agora é só pegar aqui à esquerda e seguir em frente, que vai sair na caixa do Arada. Lá pra baixo, lá. Realmente é um outro caminho de chegar até lá. Um caminho mais longo, claro, mas pra treinar a gente faz isso aqui. Olha que visual aqui, galera. Olha só. E o dia hoje também ajudando bastante. Muito sol. Realmente um dia de outono muito bonito. Uma sexta-feira ensolarada aqui em Portugal. Aqui em Braga, galera. Olha só isso aqui, pessoal. Que lindo, galera. Essa parte que eu não conhecia. Esse trajeto que eu não conhecia. Nem sei se vai chegar no Arado por aqui, mas vamos prosseguindo. Que é coisa de mudar os planos e depois volta por esse caminho. Olha só que bacana isso aqui, galera. Essa parte que eu não conhecia. Olha que espetáculo. Muito bonito. O outono realmente, assim, é uma estação. Uma das mais bonitas. Primavera não tem igual. Uma outra velha são as flores, mas... Bom, tomando as folhas cá e fica esse contraste muito espetacular também. Olha só que top, galera. O que é isso, cara? Não é pra acreditar. Olha só essa paisagem, galera. Água aqui abaixo. Aqui, o córrego. Olha que região espetacular. Impa aqui. Muito top. Olha a água aí, ó. Cristalina. Essa aqui é potável. Pode tomar. Sem problemas que... Não tem diarreia, não. Potável, galera. Olha só que bacana aqui. No alto da montanha. Olha isso aí, ó. Não tem preço, não. Olha só quanta água da natureza aí, galera. A natureza é perfeita. Você pode ver, olha só. Choveu. Olha só quanta água descendo aqui, galera. Isso aqui é vida. Sem água, ninguém vive. Olha só. Isso aqui é importante. E aqui, realmente, no norte, não falta aqui. Aqui no Gerês. O que mais aqui é água. Muito bacana. Aí, galera. Olha só o caminho aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Olha que top isso aqui, gente. Ó. Já chegando no arado, já. Só desce isso aqui. E vai chegando no arado. Vamos pra cima. Quer dizer, vamos pra baixo agora. Muito bem, galera. Depois de mais ou menos 8 km rodados aqui, eu chego no caminho. Estou quase chegando na Cachoeira do Arado. Estou chegando já aqui na Cachoeira, que é uma das mais bonitas de Portugal, pessoal. A Cachoeira, assim, espetacular. Vocês vão ver. Vou chegar daqui a pouquinho lá. Está perto já. Realmente é muito bonito essa zona aqui, essa região. Então, fica até lá que vocês vão entender e ver tudo, galera. Bom, sejam todos bem-vindos a um dos lugares mais bonitos de Portugal, galera. Aqui na Cascada do Arado. Aqui no Parque Nacional da Piranha do Jerez, que fica aqui, pega a Braga, pega a Viana do Castelo, pega outras regiões também. Espanha. Olha só que bacana, pessoal. Ponte estilo romano, que você pode ver. Vamos até a Cachoeira agora. Essa aqui realmente é uma zona muito bonita, pessoal. Muito bonita, de fato. Depois eu vou descer até ali embaixo para mostrar para vocês também em outros vídeos. Olha só, tem uma pontezinha aqui, como você pode ver. E a Cachoeira é logo à frente ali. A Cunzida está cheia, porque, assim, choveu bastante. Nessa época não chove muito. A Cunzida está lotada de água ali, pessoal. Isso aqui fica mais espetacular ainda. Olha só isso aqui, pessoal. Que região, assim, ímpar aqui de Portugal. É realmente muito bonito. Eu já vi aqui, sei lá, mais de 20 vezes e não canso de vir aqui. Olha que bacana. É a Cachoeira aqui à frente. Tem umas escadinhas. Tem que seguir ali. A gente chega nessa paisagem mais à frente. É espetacular, de fato. Olha essa vista aqui, pessoal. Olha que bacana. A água cristalina. Olha que top, pessoal. Bom, vou descer ali para mostrar para vocês se já vibrar na mudança. Porque realmente isso aqui é espetacular. Olha isso aqui, pessoal. Olha só que espetacular. Debaixo aqui da ponte romana. Olha só que bacana. A água correndo aqui. Não está tão cheia d'água assim. No inverno fica mais. Vai chover mais ainda. É que dá uma parada de chover agora. Mas se viesse aqui há duas semanas antes teria mais água. Olha só que bacana, pessoal. Vem até aqui embaixo também. Você vai ver em tudo. Por baixo da ponte aqui. Olha só que legal. Olha que espetacular, galera. E no verão, assim, tem pouca água. Já passei por aqui. Dá para seguir em frente. E chegar até a cachoeira lá embaixo sem passar pela água. Tem pouquíssima água. Mas aqui realmente quando chove mais fica mais cheio d'água. É uma paisagem ímpar, gente. Muito bonita de fato. É isso aí. É sempre acabar o expedição realizando seus sonhos. Muito bem, galera. Vamos agora a Caixa do Arado. Só seguir aqui, no caso, essas escadinhas aqui. Eles fizeram essa arrumação toda. Não era assim há um tempo atrás. E agora está muito bacana. Ficou bem bacaninha. Era rocha, cara, no chão aqui. Era um negócio complicado até de passar. Aí botaram toda essa estrutura aqui. Realmente cuidando bastante do parque. E vamos assim chegar lá na cachoeira. Que é bem fácil chegar. Pode vir de carro até aqui. Até essa... Nisso da escadinha. E andar aqui uns 100 metros. Bem pertinho, pessoal. Bem fácil de fazer. Ficou até o final do vídeo. Olha só que bacana, galera. Cascada do Arado. Olha que bacana. Muita água, realmente. Choveu bastante aí para seus últimos dias. E olha só que maravilha, galera. Formou duas cascatas ali. De um lado e do outro. Véu da noiva, digamos assim. E assim, no verão já foi ali embaixo. Ficou quase sem água. Dá para caminhar até ali. Agora não tem como. Se você chegar ali, tem muita água, realmente. Olha só que bacana, pessoal. Água limpinha, pessoal. Água limpinha. Do monte da montanha aqui. Olha o celebraio da abundância já, galera. Olha que espetáculo, pessoal. É isso aí. E a Cabral Expedições sempre realizando seus sonhos. Olha o visual aqui de cima, pessoal. Ponte Romana. Cachoeira está aqui embaixo. Olha só que bacana. Estou subindo para ver aqui o visual. Uma região que eu nunca vim também. Na parte mais alta. Olha só que bacana. Olha só, galera. Aqui é a parte da Cachoeira Dourada. Olha só. Vem lá de cima. Aí desce. Depois vem aqui para trás. Olha só que bacana. E vai desaguar lá na frente, onde nós mostramos anteriormente. Olha só que bacana. Isso aqui, no caso, ela vem lá de cima da montanha. Lá do alto da montanha. Muito bacana isso aqui, pessoal. Vamos para cima, pessoal. Muito bem, galera. Aproveitando aqui no caminho. Mirante da Pedra Bela. 829 metros de altitude. Vamos aqui ver a vista espetacular, galera. Olha só que bacana aqui. Do rio aqui do Gerês. Olha só toda... E hoje, assim, um dia espetacular. Limpo, pessoal. Limpo. Aí fica bonito de ver. Enquanto está nublado é complicado. Fica cheio de nevo. É complicado. Olha só que bacana, pessoal. Olha só que espetacular esse visual, pessoal. Isso aqui é demais, galera. É de tirar o fôlego, realmente. Aí fizeram essa paradinha também aqui. Olha só para a galera aqui. Um mirantezinho. Que se chama de mirador. Olha só. Toda a população aí. Estádio de futebol ali. Um pequeno estádio de futebol. Muito top, pessoal. Muito bacana isso aqui. Olha só que vista, galera. É isso aí. Vamos para cima, galera. Por esse ângulo aqui, pessoal. Olha que visual, galera. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui na Pedra Bela. Que lindo, gente. Olha só. Muito bonito. Rio Oeste lá embaixo, que é o rio que corta, no caso, aqui o Gerês. Ponta do Gerês famosa também. Isso aqui é muito espetacular, gente. É muito bonito. Incrível. Aí, galera. No topo agora aqui. No topo aqui no mirante da Pedra Bela. Olha que vista sensacional. De tirar o fôlego, velho. Olha só isso aqui, galera. Quem mora aqui embaixo, aqui mora bem. Toda arborizada. Olha só que bacana, pessoal. Altitude bacana também. Não é tão alto assim. Oitocentos e pouco metros de altitude. E lá o fundo do rio. Rio Oeste. Olha só que bacana. Aqui do Gerês. Que legal, pessoal. Muito bacana isso aqui. É sempre a Cabral Expedições realizando seus sonhos, galera. Então, no vídeo de hoje era isso. E eu muito obrigado a todos. Ficaram até aqui. Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.